Fala, meu povo! Mal acabou a Páscoa e a gente tá aqui, ó, falando de mais uma possibilidade pra você ganhar dinheiro. Que coisa boa, né? E eu perguntei lá no meu Instagram qual tipo de produto vocês gostariam de ver por aqui para o Dia das Mães e, para a minha surpresa, a resposta que eu mais recebi foi biscoitos e cookies. E como no Dia das Mães os personalizados são produtos que ficam super em alta, né, produto com mensagem, e aí eu pensei, por que não fazer esse super cookie com mensagem, que é um sucesso nas redes sociais e todo mundo ama? Então bora lá que tem muita diquinha nesse vídeo. Já deixou o seu like clicando no joinha aqui embaixo? Então deixa que eu tô esperando, deixou? Então agora sim, bora pro vídeo. Olá, eu sou Tabata Romero e você está no canal que te ensina a fazer e vender doces. O Dia das Mães, já falei isso várias vezes por aqui, mas é uma excelente data pra gente vender doce. Mas tem seus diferenciais. Não adianta você lançar produto à torto e à direito achando que vai vender muito se você não aplicar a estratégia certa. No Dia das Mães é justamente quando um doce precisa ter cara de presente. Não dá pra você ir jogando brownie, pão de mel, barra de chocolate na cara do povo esperando que eles comprem. A pessoa só vai comprar de você se ela conseguir visualizar que aquilo que você está entregando é um presente, tem cara de presente e vai impactar a pessoa que vai receber, no caso, a mãe. E o nosso super cookie tem tudo o que caracteriza um presente. Ele é visualmente bonito e impactante, ele dá aquela sensação de surpresa quando a pessoa recebe e ele leva uma mensagem de carinho e afeto. Mais Dia das Mães que isso impossível. E também é um produto que funciona muito bem pro dia dos namorados, fica a dica. Nesse produto é legal você incluir mensagens engraçadinhas também, sabe? Funciona super bem. A gente já viu isso acontecer com o Bento Cake, né? Esse cookie grande, ele é super comum de se presentear em festa de aniversário nos Estados Unidos. Tem muita gente nos Estados Unidos, inclusive, que troca o bolo por um super cookie. E aqui no Brasil, os meninos da confeitaria Caritó são especialistas em fazer esse produto. Eles chamam de cucão. Eu amei o nome. Vou deixar o perfil deles aqui na descrição pra vocês irem lá, dar uma olhada e se inspirar também. Então agora, bora pra essa receita que tem várias diquinhas importantes. Como sempre, os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Lembrando que lá no final, depois da receita, que a gente fala de armazenamento, validade e qual preço você pode vender essa belezinha. Bora! Vamos começar aqui com a massa do cookie, que é bem simples de fazer. Já tem algumas massas de cookie aqui no canal, mas eu sempre dou uma modificada na hora que eu trago uma nova receita pra vocês. Em um recipiente, você vai colocar a manteiga amolecida, o açúcar refinado e o açúcar mascavo. E você vai bater com a batedeira até virar um creme mais esbranquiçado e bem fofo. Em seguida, vai adicionar um ovo e bater novamente. Agora é hora da baunilha. Mexe mais um pouquinho. E aí você vai peneirar a farinha de trigo, o fermento em pó e o bicarbonato. E aí com uma espátula, você vai mesclando os pós no nosso creme batido. Misturando sempre dessa forma, até que a massa incorpore e fique densa. No final, a gente vai acrescentar as gotinhas de chocolate. Deixa reservado algumas aí de cantinho pra gente colocar por cima. Mistura bem e agora essa massa vai pra geladeira rapidinho, uns 30 minutos. Só pra ela pegar uma consistência e ser mais fácil da gente modelar. Depois desse repouso em geladeira, a massa tá bem mais consistente e mais fácil de mexer. E pra ficar legal, a gente precisa fazer um cookie que seja do tamanho da caixa. Essa caixa minha aqui tem 17 centímetros. Então, eu vou fazer um cookie de 16 centímetros de diâmetro pra sobrar um pouquinho aí de cada lado. Pra fazer esse tamanho direitinho, você pode utilizar um aro como esse. Que é um aro que se adapta ao tamanho que você quer. Vou deixar o link desse produto aqui na descrição. Ele é super coringa, eu uso bastante ele por aqui. Se você não tiver o aro e quiser fazer já, você pode utilizar uma assadeira no diâmetro que você quiser. Aí não vai dar pra ficar aumentando e diminuindo, mas você consegue utilizar aí do tamanho que você já tem aí na sua casa. Funciona também. Essa massa eu vou dividir em três partes. Vai me render três cucões. E aí eu vou colocar um terço da minha massa no tapetinho de silicone. Pode ser um papel manteiga também. Sobre uma assadeira baixinha. E em seguida eu vou modelando a minha massa até que ela fique redonda. Acerte aí a circunferência dela certinho com o aro. E aí por cima você vai colocar um terço daquelas gotinhas de chocolate que você já havia separado. E pronto! E agora, não sei se vocês sabem, mas o maior segredo de fazer um bom cookies é a hora de assar. Então, presta atenção aqui no que você vai fazer. Antes de assar, você vai levar a sua massa pro congelador bem gelado por pelo menos 30 minutos. O mais potente que você conseguir aí na sua casa. Enquanto isso, você vai pré-aquecendo o seu forno a 220 graus. Depois desse tempo de congelador e com o seu forno super quente, você vai tirar a sua massa de cookies do congelador, vai encaixar o aro em volta e vai colocar direto no forno. E é justamente esse choque térmico que faz o nosso cookie ficar bonitão. Ele vai crescer de forma uniforme, vai formar uma casquinha e não vai se espalhar completamente pela assadeira. Essa dica é de milhões, tá? E esse cookie vai ficar 20 minutos no forno. Se o seu forno não for aqueles fornos que assa direitinho, uniforme, eu recomendo que no meio desse tempo, né, passando 10 minutos, você gire a assadeira e inverta ela de posição pra assar uniformemente de todos os lados. E o nosso cookie estará pronto quando ele ficar douradinho na parte de baixo. Ainda vai estar macio na parte de cima, mas você vê que tá douradinho embaixo, tá perfeito. Ele tá macio ainda em cima, mas ele vai pegar consistência na hora que ele for esfriando. E aí, com o nosso cookie ainda quente, você vai tirar as rebarbas da lateral e com a sua colher da NASA, você vai dar uma pressionadinha no centro do cookies, deixando uma borda de um dedo mais ou menos. Pronto, agora você vai deixar essa belezinha esfriar completamente, que a gente vai cuidar das outras partes que compõem esse produto. Bora pras letrinhas? E essa parte aqui, meu amor, não tem segredo. Você vai precisar de uma forminha de alfabeto. Essa que eu tô utilizando aqui é de silicone, vou deixar o link pra ela aqui na descrição pra vocês. E eu vou utilizar a cobertura branca pra contrastar com a nossa decoração, que vai ser de chocolate. Se você quiser, você também pode tingir essa cobertura pra dar um charme a mais. Vou fazer aqui as letrinhas que eu preciso, dar uma raspadinha aí pra deixar um acabamento bonito e levar pra geladeira 10 minutinhos. E pronto, olha que gracinha, a gente já tem as nossas letrinhas. E com elas, eu vou formar essa frase aqui. Você não é todo mundo. Fala sério, toda mãe já falou isso, né? Agora é a hora de finalizar o nosso super cookies. Nessa parte aqui, que a gente deu aquela afundadinha com a colher da NASA, você vai preencher com o recheio da sua preferência. Eu vou rechear com caramelo salgado. Já ensinei vocês a fazer esse caramelo salgado, ah, em vários vídeos aqui no canal. Eu vou deixar pra vocês na descrição o vídeo que eu ensino e na minutagem certinha pra você aprender especificamente o caramelo salgado. Espalha bem, dá uma alisada bonitinha com a sua colher da NASA. E por cima, eu vou colocar chocolate derretido e temperado ou cobertura. Espalha bem também e dá umas batidinhas pra ficar uniforme. E aí, com o chocolate ainda líquido, eu vou colocar as minhas letrinhas. Formando a frase que eu quero. Eu gosto de fazer esse trabalho utilizando uma pinça pra me ajudar a colocar certinho cada letrinha no lugar. Eu acho que com a mão a gente fica meio atrapalhada, sabe? Fala sério, essa frase, você não é todo mundo, é super mãe. Eu lembro quando a minha mãe falava isso pra mim. Principalmente quando eu pedia pra ir, sei lá, numa excursão da escola ou num passeio que todo mundo ia. Ela sempre falava isso pra mim. Você não é todo mundo. Comenta aqui embaixo qual frase a sua mãe falava pra você. E comenta também qual frase que seria legal a gente colocar num doce de dia das mães. Pra inspirar o nosso pessoal por aqui. E pra finalizar, eu vou espalhar confeitos coloridos pra deixar isso tudo mais bonito e mais impactante. E aí é só levar pra geladeira 10 minutinhos até cristalizar esse chocolate. E meu amor, está pronto! Fala sério, que coisa mais linda! É muito impactante esse produto. Pra vender, eu acho legal você colocar numa caixa que tenha um visor, sabe? Pro seu trabalho de decoração ficar aparente. E aí por baixo do cookies você coloca um papel anti-gordura ou um guardanapo. E aí é só finalizar com um laço, com o seu adesivo, com a sua tagzinha de confeitaria. E eu juro pra você, não tem uma mãe que não vai ficar impactada com isso. É lindo demais! Fala sério! E não é só bonito. É um produto super diferente. A gente está acostumada a comer um cookiezinho pequenininho, né? E aí quando a gente vem com esse, a pessoa fica realmente impressionada. E aí com um produto especial, uma mensagem especial pra uma pessoa especial, não tem como não se emocionar. Essa é uma das minhas apostas de presente pro dia das mães e pro dia dos namorados. Eu amaria receber! Bom, vamos falar de armazenamento. Você pode armazenar a sua massa crua ou já assada no congelador por até 3 meses. E aí depois de descongelar, de assar, você vai montar e entregar no mesmo dia pro seu cliente pra manter um produto sempre fresco. E avisa o seu cliente que ele pode deixar o produto em geladeira por até 7 dias. Bora falar de preço agora? Agora, o peso final desse produto ficou em torno de meio quilo. E nos rendeu 3 cookies nessa receita. E o custo individual de cada um desses produtos foi de 14 reais. Já levando em consideração todos os produtos que a gente utilizou, dividido por 3, né? Mais aqueles gastos relacionados à água, energia elétrica, que a gente não consegue calcular com exatidão. O preço mínimo pra você vender esse produto e não ter prejuízo, já levando em consideração tanto o produto quanto a caixa, é em torno aí de 45 reais. O preço que eu sugiro pra você vender é a partir de 55 reais. E se for utilizar um recheio diferente, um recheio mais caro, tipo um creme de avelã ou um brigadeiro de pistache, você pode colocar um preço adicional, né? Um valor adicional. Você oferece esse preço pros sabores básicos, e aí você vai colocar um brigadeiro de pistache, por exemplo, você coloca mais 10 reais. Aí a pessoa decide se ela quer o de pistache ou se ela quer o sabor tradicional. Mas confesso pra vocês que 55 reais eu achei um preço super competitivo. Normalmente, qualquer caixa que você vai comprar, ou você vai vender de dia das mães, dificilmente vai ser menos do que 100 reais. E 55 reais é excelente pra um presente, gente. Quase nada no shopping hoje você consegue pagar esse valor de 55 reais. Malemar um hidratante, um sabonete na loja do shopping é esse valor. Então, venho falar pra vocês que dá pra cobrar mais, tá? Se você quiser, se você tiver público pra isso. Depende da sua cidade, da sua região, depende da galera que compra com você, tá? Eu consigo visualizar esse produto sendo vendido por até uns 80 reais. Mas tem que levar tudo isso em consideração, beleza? Avalie aí e vê qual preço você consegue colocar na sua região. Espero muito que você tenha gostado dessa receita. Espero que você reproduza ela na sua casa. Se você fizer em tamanho maior, em tamanho menor, não sei, não importa. Não esquece de postar no Instagram e me marcar que eu estou de olho em tudo o que vocês fazem. Você acredita nessa ideia dos super cookies? Eu super acredito. Eu acho que é um produtasso pra gente vender nessa temporada, tá? E funciona muito, muito, muito bem no dia das mães e no dia dos namorados. Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você tá achando desse produto, tá? Muito obrigada pra você que chegou até aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.